Uh, chega o ano a chuva, eu sou feliz, quero te dar oito, tu a lito, tu o me ideondas Hoje é um dia, brilha o aniversário, Gidei feliz, dia é suado Beijo e me sardim, sim, me lembro, eu desejo a chuva, tava, com um tanto carinho O que eu fiz é o melhor presente pra você Toda a letra torna o papelão Na guardadinha, a lenda se mexe E a mais forma de força Amém, amém, amém pra você Amém, amém, amém pra você Amém, amém, amém pra você Deus te dê Amém, 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 amém Amém, amém, amém